Esta canção é mais que mais uma canção Quem dera fosse uma declaração de amor Romântica, sem procurar a justa forma Do que me vem de forma assim tão caudalosa Te amo Eternamente Se me faltares, nem por isso eu morro Se é pra morrer, quero morrer contigo Minha solidão Se sente acompanhada Por isso às vezes sei que necessito Teu colo Eternamente Teu colo Quando te vi Eu bem que estava certo De que me sentiria De amores Eternamente De amores Se alguma vez Me sinto derrotado Eu abro mão do sol de cada dia Rezando Rezando o credo Eternamente Eternamente E Holanda E Holanda E Holanda E Holanda E o amor Valeu! Obrigado.